...para bombeiros, mas infelizmente não consegui entrar na corporação, acabei entrando no ano seguinte, no policiamento de 89. Então, a gente vai cantar os parabéns para os colegas. Vamos aproveitar para chamar aqui junto, para receber também esses parabéns. Por favor, não passa o texto aqui. Então vamos chamar aqui os... Cadê eles? O Vinícius. Está aí o Vinícius? Não está o Vinícius, mas está o Vicente. E o... Vem aqui, Vicente. Cadê o teu irmão? Vem aqui. Tem mais algum filho de bombeiro aí? Tem um? Vem então, Giovanni. Você faz também o bombeiro? Não? Tem mais algum? Não? Então vamos... Aqui mais na frente, por favor. Vocês estão em uma posição de destaque aqui. Então vamos cantar os parabéns, que hoje é 2 de julho, né? É o dia do bombeiro. Então vamos cantar os parabéns para eles. Parabéns para os colegas! 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 Parabéns para os colegas!